Tá, 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 por essa, vem o Cocoricão esperava É o cego abusado Era uma vez, uma festa no curral Rolando ousadia no mundo animal Gato, cachorro, periquita e peru Galo e galinha, todo mundo nu E a dona periquita como sempre no comando A festa tava massa e o bicho elogiando Foi quando de repente começou maior tumulto Botaram o peru pra fora porque o peru tava duro Coitado do peru, disse que tava liso Mas se fosse pra fora ia ter pau dentro do sítio E a dona periquita gosta de fazer o mal E a dona periquita gosta de fazer o mal Bota o peru pra fora que a periquita quer pau Bota o peru pra fora que a periquita quer pau E a dona periquita gosta de fazer o mal Bota o peru pra fora que a periquita quer pau A dona periquita gosta de fazer o mal DJ Papada Som O Moral do Preca Era uma vez uma festa no curral Rolando ousadia no mundo animal Gato, cachorro, periquita e peru Galo e galinha, todo mundo nu E a dona periquita como sempre no comando A festa tava massa e o bicho elogiando Foi quando de repente começou maior tumulto Botaram o peru pra fora porque o peru tava duro Coitado do peru, disse que tava liso Mas se fosse pra fora ia ter pau dentro do sítio E a dona periquita gosta de fazer o mal E a dona periquita gosta de fazer o mal A dona periquita gosta de fazer o mal E a dona periquita gosta de fazer o mal Tchau